Fala seus cachorros, beleza? Ó, desafio hoje, a gente não faz um desafio. Voltamos, olha lá, olha lá o cara invadindo. Bate todo mundo pra puta que pariu! Que que é esse porra? Caralho, 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 caralho! Onde apareceu essa porra? Tudo bem, ó. Qual que é o desafio depois disso? O desafio é tirar esse porra daqui. Isso, o desafio é expulsar a Lucas e a gente dentro do canal. Isso é uma barra que os caralhos... Seu velho! Você é velho, rapaz. Seu velho! Você respeita as crianças e os jovens. Vamos voltar nos tempos auros de MLS hoje. MLS, o desafio do shootout. Caralho, é mesmo viadano. Que que é MLS, Moreno? Major League Soccer. Você, Moreno, caralho! Caralho, caralho! É o campeonato americano de futebol. É o campeonato americano de futebol. De futebol de verdade, porque isso aqui é futebol de verdade. Enfim, estamos aqui com um campeonato de soccer. E aí, galera? Tamo junto. Vim mostrar os talentos do Dama Olíscos aí. E Act Brasil, você tá falando por aí? E aí? Belezinha? Esse é o Brown. Eu não chamo mais de Moreno, é Brown. Trembos para se aprender. TBS. Os caras colocam as tags do nome dele no canal. É verdade. Se põe na tag dos outros canais, é bom. O cara é bom. Então a gente vai fazer um shootout. Vai ser eu contra o Eduardo, certo? Isso, porque a gente se odeia. A gente faz o canal por obrigação. Vamos escalar aqui. E dois cada. Dois cada. Part ou Imper? Imper? Eu pedi Imper primeiro. Então escolhe, vai. Vai, gordo. Quanto mais gordo, mais rápido. Eu quero o Wagner. O Wagner. Quero o amigo dele aqui. O amigo dele é Ferreira, pai. Ninguém me escolhe assim. Aí o Luca vai jogar pra mim agora. Você é sempre o último a ser escolhido a vida inteira. Não, o último ficou o Moreno aí. Moreno é nosso. Moreno é goleiro, caralho. Eu, o Luca e o Wagner. Cara de boneca. Eu, o Moreno e o Ferreira. Moreno é o goleirão do shootout. Você tá assim o teu. Aqui, mano. Eu vou no gol. Vai, dois cada, beleza? Dois cada. Os goleiros também. Eu f***. Hora do show, porra. Sete segundas. Puta puta. Olha o tungado. Cara, velho. Vou pegar os outros dois desse caralho também depois. É nóis agora. Vou pegar os outros dois. Ah, Pepe! Perdeu! Perdeu! Olha essa rata. Vamos lá, Mu. Aí. Apresenta, seu Caetano. Pelo amor de Deus. Apresenta, não. Valente. Cara, e de novo? Moleque desagrada. Seu velho desagradável. Seu velho desagradável. Puta. Respeita os caras mais velhos. A gente é mais velho. Ô, Lucas. Eu não sei se você reparou, mas aquilo é uma câmera. Estamos gravando um vídeo. Vá para a sua área. Vai, Mu. Beleza? Vamos ver você. Sete segundos. Vai. Vai na frente. Aê, Moreno. Vamos lá. Estou torcendo por você. Vai. Moreno! Goleão! Luka! NÃO! Desde os 10 anos jogando bola, sendo goleiro de futsal. Eu tomei aquele gol nem puta injustiça do divino. Injustiça. Injustiça. Ó. Eu acredito a você, Moreno. Vai lá. Vai. Vai. Acabou. Vai. Acabou. Acabou ainda não. Acabou ainda não. Acabou. Valejado. Fala que eu sou velho, mas estou torcendo para o Pelé, né? Confira você, vai! Vai errar! Vai, Moreno! Vai, Moreno! Vem! Cara, que boneco, velho! Caramba! Porra! Caramba, boneca! Você só tem bunda. Usa essa bunda para alguma coisa. Olha o tamanho dessa bunda. A pressão não está, não. Todo mundo errou, você está de boa. No próximo, vamos aceitar tudo. O Luka vai defender, hein? Tchim! 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 Fecha ele, faz o que me foi com o Gaspar. Tchim! 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 Aí, Moreno, ele fez coisa errada! Ele fez coisa errada! Tchim! 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 Os caras estão bem, né? Tá! Os caras estão bem. Tá louca, graças a Deus! Mostra quem eu vou sair aí. Dá o chubado aí de novo. Dá o chubado então. Vai, Marmita! Tchim! 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 Matsubase, velho. Tchim! 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 Ele comeu só pó royal. Ele bebeu a coca e comeu os engrandados. Ele só... O botão falou que ele não quis me encarar. Ninguém falou nada. Eu vou dizer só uma coisa para Rafael. Galera, agora é minha vingança, minha revanche contra o Moreno. Quero só ver. Olha o meu pênis aqui. É pouco que eu tenho, mas é meu. Vou mexer no meu também um pouco, para dar sorte. Vai Moreno! Nós acreditamos nessa reação, cara! Está vendo? Sem pressão! Que choque! Olha! Vai experir, brother! Vai experir, brother! Vai experir, brother! Agora se atleta! Vai tomar no cu, velho! Cara, isso aqui tem goleiro! Vai tomar no cu! Vai tomar no cu! Aqui é o melhor goleiro do Youtube nessa porra! É, mano! Entendeu? Ferreira! Não é pressão não, mas se você erra aí já chega! Ferreirinha! Faz o que você sabe! Vai merda! Vai agora! Vai! É você, hein! Vai contra o cara de boneca, rapaz! Cagada! Existe recoltagem, pai! Monta esse popolzão! Moreno! Vai naquela! Olha! Você está roubando, vai! Vai para trás aí, pai! Vai para cima, Moreno! Caralho! Moreno! E o cara se desprofissional! Ah, não é possível! Você vai cortar o do Moreno agora para garantir a vitória? Vai! Moreno! Vai tentar! Sem pressão! Sem pressão! Eu pego! É embate, Muca e Moreno! É verdade! Deu em 12! Matuso além do caralho! Oba, Du! Agora é alternado, pai! Empatou, é alternado! Errou, o outro fez, acabou! Eu vou porque, né? Você não vai, você é ruim! Você vai errar agora que vale! Você vai porque é ruim! Você vai estar porque você é ruim! Vai ser alternado? Confio em você, chinêsão! Vou chamar o... Agora que vale, eu quero ver a pressão! É verdade! Agora é o que vale, hein? Ah, não estava valendo antes? Não! Agora é mata-má! Ô, que que é que está botando pressão no meu jogador aí, ó? É nessa hora que a gente viu os grandes jogadores! Agora que a gente está botando os grandes jogadores! Não bota a pressão no meu jogador, não! Eu sou grande mesmo! Os grandes jogadores, dois por dois! Sem pressão! Moreno! Não! 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 Eu sou foda! Entendeu? Eu posso ser deficiente, irmão! Eu sou foda! Eu sou um viado! Eu sou um viado! Eu sou um viado! Agora é o momento da verdade! Quem vai? É agora! Vou eu! Vai! Vai lá! Vai lá, ô porpeta! Vai lá, vai lá! Vai lá, porpeta! Vai! Eu vou com você! Vai! Vai! É! Puta! Eu estou ali! Puta que pariu! Não farei a não! Não farei a não! Eu salvei a não! Certo, eu salve! Eu confio em você! Vem cá, vem cá! Que isso, mano? Eu confio em você! Eu confio em você! Pode acabar com o jogo! Pode acabar com o jogo! Pode acabar com o jogo! Vai lá, vai lá! Sem pressão, Muka! Tira a mão da minha bola, tira a mão, eu já tô por aqui, eu já tô por aqui com você, com você também. E o Moreno foi invicto, tá invicto tu como? Quem tá invicto você já tomou dois, Muca. Ah não, beleza, eu tô fim em você, vai na fé. Vai na fé, Muca, sem pressão. Deus te abençoe! Moreno! 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 Porra! Deixa eu passar pra encerrar essa desgraça. Você quer ir? Eu quero encerrar. Você tá com moral, você tá? Eu vou. Vai, Moreno. Tá com moral vai, Moreno, então vai, mete a mala lá. Calma aí, deixa eu explicar. O Moreno tá com moral, então eu vou dar a minha cobrança pra ele. Salvou o time, beleza. Salvou o time, ele vai meter o gol da vitória. E pra acabar, Morenão! Tá falando ainda? Os dois tão falando ainda? Não, eu sou até pita. Puta que pariu, Moreno! Wagner! To fez, porra! To fez! Valeu, coxinha. Coxinha mandou muito, caralho. Valeu, coxa. Eu só vou tentar, amigo. Meu, vocês verem. Vai lá, meu pão de queijo, vai. Acaba com eles, meu pãozinho de queijo, vai. Puta tetinha da hora, pãozinho de queijo, vai. Moreno! Gol! Gol! Que pariu! O Wagner! O Wagner tem na mente que faz o gol. Wagner! Gosto de você. Boa, porra! Agora se a gente pegar, acabou, né? Pegar, acabou. Pegar, acabou. Pegar, acabou. Pegar, acabou. Meu. Agora eu vou pegar pra acabar, hein. Boa! Meu pãozinho de queijo, minha bolotinha de carne. Pera aí, deixa eu chamar a responsabilidade. Chama, chama, chama. Agora é só eu fazer, né? É só você fazer pra empatar, né? É pra você, meu. Vai lá. Faz o que você sabe fazer de melhor. Faz cagada. Vai, joga o que sabe. Vai, vai. Joga o que sabe. Olha como ele joga bem. Olha que... Perdeu! Caralho, o que que é? 20 minutos de vídeo? Dá a dancinha. Foi pra você, né? De novo. Um, dois, três, quatro, três, ó. Acabou, hein? Acabou! 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 Moreno! 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 Cabe tudo, né? Agora... Bota a pressão na hora que ele ajeita pra dar a cavadinha. Dá o passo pra trás com o atacante a regra. Eu tô 100%, pelo menos, né? 100%, 100%. Ele deixou pra fazer que eu não importa. Regularidade, eu errei toda. 100%. Prometo aí manter a regularidade. Certo? Certo? Ué. Se fizer acaba. Se fizer acaba. Se fizer acaba, tá bom. Vai lá, bundão. O que vai ser? O que vai ser? Tem que ter só uma coisa pra Rafael. Tem que ter fair play. 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 Um senhor simpático. Muito obrigado, muito obrigado. A gente é senhor também, a gente sabe que reconhecer o senhor. Acertei uma. Tribos para se aprender. Muito obrigado. E o homem da partida, Moreno, que é branco. Valeu, galera. Valeu, galera. Brigadão.